Hahahaha Calma aí Quer dizer que então o tal João era a Maria Gente, eu não acredito que essa agência marcou um encontro pra você com uma garota Nem fala, Juju Não, eu paguei mó grana, sabe? Tá na cara que essa agência cupido aí nem respeita a preferência dos clientes Pô, mas e aí, cara? O que você vai fazer? Já fiz, minha filha Fui lá, aprontei mó barraco, entendeu? Pedi meu dinheiro de volta e tudo E eles te devolveram? Nada Mulher da agência ficou super sem graça Pediu desculpas e implorou pra uma segunda chance Amiga, amiga, sai disso agora Você é uma roubada, cara Não, eu sei, Juju, mas eu decidi aceitar, sabe? É a última vez, não custa tentar Eu tô até marcada com o próximo pretendente Vem, que eu venha, jura? E qual o nome desse próximo pretendente? Príncipe O que a gente tem que fazer agora, então, é rezar muito pra ver se esse príncipe não vira um sapo Ai Tô muito nervosa Calma Eu devia ter aceito esse trabalho pro livramento pro Pozo, eu não sei falar em público Olha só, peraí Faz o seguinte Fecha os olhos Imagina um monte, um monte de nuvem negra, bem negra Você vai me ajudar? Não, ai você lembra que acima dessas nuvens sempre tem um céu Azul Ai você fica mais calma Foi uma alienina muito bacana que me disse esse ditado, sabia? Me ajudou bastante Bom, fico feliz de ter te ajudado De verdade É... Tá mais calma agora? Engraçado O quê? Você me acalma É? Sim Também ficou bem calma do seu lado Mesmo que... De vez em quando tem um diabinho por perto Oi amor Sabe? Eu não acho que eu tenho que ficar de braços cruzados vendo essa cena, sabe? Ai... A Dominga está enganando o Fernandinho Tá, tudo bem Mas ai você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e vai contar tudo Eu acho que o Fernandinho é uma pessoa tão legal, sabe? Eu acho que ele merece uma coisa dessa Eu acho que ele merece uma coisa muito melhor que isso E ali o Fernandinho vai falar Não, você vai ficar aqui Não, não, não Não, não Não, não Eu vou falar com ele agora, Fernand Oi Oi Fernand, eu preciso falar com você Será que a gente pode conversar um minutinho? Claro Claro, Rita Pode falar Saco, vai dar nem tempo de tomar café da manhã Tô atrasado pra aula de novo Fernand, posso entrar? Entra minha filha Ei, calma Pensei que tivesse vestido Eu tô vestido Só tô sem camiseta, mulher Aqui ó, deixaram pra você ali de manhã Na caixa do correio Tem nem remetente os troços Aqui Bota uma blusa, tá? Ei, vai, vai, vai Obrigado Assista o DVD e o mistério será solucionado Que mistério será solucionado? Tem nem nem a liga Tem nem a liga Que mistério é solucionado Atrás, os vestido NÃO VAMOS SOS É uma vasilina, cara. Não pode ser. Droga!